Olha que legal, hein? Eu aprendi... Aqui vocês vão pintar o desenho Vocês vão ensanar ele pra aparecer lá na tela Conforme vocês vão colocando a mão, colocando nele, ele vai criar a gente pra vocês Tá bom? Vamos lá pintar Gente, você quer pintar o que aí? Você quer pintar o que aí? Tem unicórnio, se eu quiser Tem unicórnio Tô, ele vai pegar a mão Olha que legal Aqui vocês vão pintar Deu um minuto Tá, mas comece aí Eu vou somar um aqui no casaco A gente vai segurar que ele não vai guardar Porque ele não está aqui Não vai guardar Porque ele só está aqui Não vai guardar Vamos lá, vim agora. Escaneia, né? Vamos ver a de saída também. É embaixo mesmo. Isso. Olha lá, enviar. Como é que vai sair o carro? Pode enviar. Enviar. Olha o carro aqui, filho. Que massa, hein? Ele buzina, hein? É. Que legal. Tchau. Tchau. Esse é o modo do Lelê. Lelê, deixa eu ver, Cadu. Ele ali, Lelê, ele ali. Pega, pega, pega Lelê, pega. Peguei, peguei, peguei. Peguei, peguei. Peguei, peguei. Peguei, peguei, peguei. Que legal, hein? Vamos ver um dinossauro. Vamos ver um dinossauro. Lelê, pega o seu desenho aqui. Bota aí o desenho dela. Vamos ver um dinossauro. Onde é que sai? Cadê um dinossauro? Cadê um dinossauro? Olha ali, olha ali. Olha ali. Ih! Uau! Meu dinossauro, pega meu dinossauro. Eu tô pegando o meu ar. Você tem dois cofus de cofus. Não tem dois cofus de cofus. Nossauro, eu tenho dois cofus de cofus. Dois cofus de cofus. o avatar, esse é de benjamin né? o avatar do benjamin esse é quem? sou eu, olha, elide tá, cadê o meu? olha o ataque, olha o ataque deixa eu ver meu avatar aqui olha eu ali, é meu avatar ali, é meu avatar ali é meu avatar isso ai, tem que botar de novo é só encostar cadê ele? é ele aqui, isso ai pra botar as forças? mãe tô apilando meu avatar, filho que? tô apilando meu avatar cara mãe mãe Agora adora nascer Olha 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 Olha, tem que pegar aqui, olha Olha, olha Olha, olha Olha, esse daqui é pra plantar Cada peça que desce tem um formato pra fazer o que cai a semente Aí vai pegar a sementinha ali, olha Você tem que, com isso, com essa peça Você tem que fazer com que a semente caiu por aqui Pra você plantar a cenoura Aqui embaixo, amor Você coloca o sapato Escola ele em sapato Aí vai aparecer como é que é o formato dele, olha lá Ah, tá Aí no caso você tem que comprar Que não vai entrar nos dois lados Aí depois você planta, amanhã não vai ligar Aí depois de novo Aqui tem uma roda aqui, olha Aqui tem uma roda aqui, olha Aí Tá caindo lá no buraco, tá vendo, ó Lançando Tá caindo aqui Aqui Olha Esse daqui você plantou, agora você plantar os outros Vou ter esse daqui, ó Aí você só vira aqui Vem cá, batia chão Vem cá, batia chão Vem cá, batia chão Vem cá, aquele ali que tá somando aí Beleza, sai da frente aí que vai ter uma foto Sorria Abre os braços, abre os braços Aê Gatinho Esse aqui É a casinha dele Tem que apertar no botãozinho Não, não precisa apertar no botãozinho É só ir pegando e levando É só colocar a lanterna em cima A lanterna Você coloca em cima e traz Ó, a gente tem que pegar os bichinhos Aqui no pé tem o leite A gente tem que me dar o leite lá Enfeinando os bichinhos Ó, tá vendo? Ela conseguiu, ela passou Ela vai começar de novo Aí, ó Se for pegando Ó, essa aqui não tá funcionando O cachorrinho tem que vir pra essa casinha E a gatinha pra aquela Isso Isso Ó, a galera Pega lá em cima, pô Tá achando o cachorrinho na pele Isso Pega aqui, ó Isso, pô Tá pegando ali, ó Assim Isso, esse cachorrinho Botando lá na casinha pra choro Ó, bota na casinha do gato Isso Muito bem Não, senta não Aí Vai fazer a dobra nua Ele tá ensinando a fazer Ó, e vamos fazer? Pega o papel Lelê, você quer fazer o que? Pode formar Ó, e tá ali, ó Coelho Aqui é o sal O cachorro Isso Isso A gente faz a dobra nua Ele parece um cachorrinho Assim Mas o dobra nua tem de passo a passo Vocês podem Pega o passo Vamos fazer Coelho Coelho Vamos lá Fazer o coelho com o nome Pega lá Vai me ajudar Aqui Peraí Eu vou ajudar você Pega lá Pega lá Vamos lá, vamos lá Vai papai, deixa a câmera pintura Põe Deixa a câmera pintura Ai, deixa a câmera pintura Ai, deixa a câmera pintura Ai Cara, ei Cara, ei Vestul Iis 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 A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? Vai, Lele, pula, Lele! Vai, Lele! Vai, Lele! Vai, Lele! Eita! Benjamin tá cagou, então! A gente pode ver esse aí! Acabou ainda não, filho! 12 segundos ainda! Me dei, me dei! Acabou, acabou! Aí tem que fazer a porra com o pé! Tem que querer, tem que querer! Então, tem que ver se precisa tirar o sapato aqui! Tem que saber se precisa tirar o sapato aqui! Tem que ver se country! Tem que ver se precisa! Tem que ver seない! Vamos lá. Amém. 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 Está bom, rapaz. Tá, para lá, é lá. Aqui ali, olha Fique na frente, filho Aí, olha Tira os sapatos daqui Ah, desculpa Desculpa Achei que era algo Pode deixar aqui Pronto Dile, texas Essa parte aqui Aí Aí você lá Aí você ali Só tá ela Tá pra lá, filho Volta lá Volta lá Essa parte aqui, olha Do desenho, olha Essa parte do desenho aqui, olha Tá pra lá Aqui é vencedor! O que é isso? O que é isso? Vamos colar já Vamos colar já 3 2 3 Já Deu em baixo Deu em baixo, de baixo Vamos lá! Empagão! Vamos! Vamos lá! Um... 1, 2, 3, já! Viva, coitinho! Ai, vamos! Vem pra cá, vem mais pra cá, velho! 3, 2, 1, 2, 3, já! Lele, olha, dá pra subir por aqui, olha! Aí é! Eita! E a ladeirinha aqui, pra você que dava pra subir, dá pra não! Ali não pode não! Pode não, vem por cá! Aí não, filho! agora vamos nessa de barriga de barriga não de barriga não acho que quando vai chegar ele vai ter cascas vamos lá vai A girafa lá é A girafa, a girafa Belei, a girafa Olha a foto Ela foi mantente, não conseguiu, não? Belei Belei Barragem pra cá Esse aqui é com Lego, ó Vocês montam um brinquedinho com Lego Deixa eu te mostrar Oi, filha Aí aperta na câmera Aí escolhe qual sorrisinho você quer e arrasta Agora qual sorrisinho? Olha o olho Aí, agora nessa setinha Olha lá, Lelê, oi Aqui, ó Aí você aperta nele e ele vai escolher um tom musical Aí, aí começa a cantar Dá pra botar a mãozinha também Olha lá, Lelê, você tá filmando? Você que fala Porque eu tenho vergonha Você que fala Porque eu tenho vergonha Você não tá filmando? Eu tô filmando sim Tá filmando o que? Você que fala E eu falo Bota pra mim Filme pra mim Vamos embora Que o nosso tempo acabou Tchau Pronto Agora eu fico Agora eu fico Vamos lá Vamos Vamos Agora eu fico Vamos Agora eu fico Vamos Vamo, vamo, vamo Eu tô ocupada Olha, você tá filmando o chão, hein? Olha o que você tá filmando, você tem que olhar o que você tá filmando Ah, isso aqui Olha, cuidado, Max, bate aí Eu disse, então, sempre cuidado Olha pra mim, pra tirar foto de vocês Deixa eu ver Mas eu quero tirar foto de vocês Hã? Uau! Vamo, vamo, vamo Vamo, vamo Ó, e bora pra lá, porque ela lá não vai ficar em bagunça, bora E ela vai fazer o amigo Vamo, vamo Vamo Ó, vamo 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 Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vem encostadinho, meu avô Vem encostadinho Vem encostadinho Vai sentar? Não Próxima estação Paraíso Acesso à linha 1, azul Acesso à linha 1 Desembarque pelo ovo direito Acesso à linha 1 Acesso à linha 1 Ele aí Ele aí Se segura aí Está vindo aqui Esse mapa Aqui esse mapa A gente vai descer agora para trocar no metrô Aí São as linhas de metrô Segura Segura Ele vai para o leite Vai para o leite Vai para o leite Vai para o leite Vem, você vai saber que ele está em estufa Vá 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 Vem pra cá, sai. Vem pra cá. Vem aí. Peraí, ele não pode ir pra lá, não? Pra lá dentro aí. Tem que ir pra lá, não sei o que. Olha o lado. Pra onde? Tu vi. Tu vi. Amiga, não vi lá. Tu tem que ir pra cá. Tu curuvi. Bota na boca não, mulher. Cadê o álcool? Não, ela é meu casaco. É sujo aquilo ali. Não. Não ela é meu, não. Ela é meu casaco. Passa álcool, viu? Peraí. Não ela, meu Deus. É, não está salto. Ah, não está salto. Não foi no álcool. É o álcool aqui, também. Se você tem que passar, mulher não solte, mulher. Vai ele, vai ele, é o vento. Vai ele, Lelê. Pega, Lelê. Ahu! 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 Um! Ahu! 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 Quase boa tarde, né? Pra quem não me conhece, meu nome é Anderson Não gostaria de atrapalhar a sua viagem Vou tentar ser bem breve Pra quem não me conhece, meu nome é Anderson A gente vai trabalhar aí na segunda-feira, gente A outra que você trabalha, você é empresa É barriga, eu sou cliente A empresa que você trabalha A gente sabe que hoje a gente tá com dó Então você que gosta de faltar no emprego Eu falei do outro vagão, né, pessoal? Pessoas que gostam de faltar no trabalho Chegar atrasado, falar mal da minha Segura Hoje a situação não tá fácil pra mim, pessoal Pra gente, quando a gente tá no nosso trabalho Se você afirmou Essa cadeira tem dor, tá? O que a gente mais vê no meteor É pessoas vendendo algum produto Eu não sou idosa Dina, segura aí Segura o papai Segura o papai Seguiremos viagem após liberação de nossos filhos Olha que capiacão Olha que capiacão gigante Já mesmo, o papão só viu agora Meu Deus Aqueles dois tão atacando o Brasil Tão, não, tão só, tão atacando não A gente podia atacar o presidente Verdade Podia atacar o Bolsonaro Menino, fique quieto Pelo amor de Deus Olha, olha Vamos ver Pra cá Meu filho Só tem essa daqui Eu quero ver outra Tá vendo as coisas Olha, filho Vamos ver que instrumento é isso Olha, saudade É uma palavra Que só tem na língua portuguesa Que legal, né? Que legal Esses animais existiram? Não Isso daí Era As lendas portuguesas Sobra que existia no mar Mas os portugueses Ficam muito corajosos Desbravar O oceano Onde é isso? Eles queriam explorar as outras férias Esses bichos daqui São corajosos Mas Esse bicho daqui A gente está na Ouro Pedro Alves Carmel Saiu daqui Ele queria chegar Ele encontrou o Brasil antes Não, porque ele descobriu Não, porque o Brasil já estava aqui Mas o Pedro Alves Carmel foi morrido Mas ele ia para a Índia Ele ia para a Índia Por isso que ele é um pedido Ele achou Ele achou Que as pessoas que estavam aqui Eram índias E disse que eram índias Mas na verdade Eram povos originários Do continente americano Entendeu? Então essa é a história De Pedro Alves Carmel Ela é meio calzinha Olha que bonita essa parede É depois É depois da história dos índios? É, depois Primeiro os índios já viviam 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 Algarismo, ameixa, ameixa apurada na água, católica, manilina. Algarismo, ameixa, 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 ameixa.